E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Mais um corte da CPI do Board Games do Top 50 do Ludopedia. Eu convidei o Gustavo do Gambiarra Podcast e o Rafa do Lost Talk em CorujaCast pra gente definir se tá bacana o Top 50 do Ludopedia ou não com aquela regra que vocês já estão acostumados da CPI, baseada em nada. Simplesmente pela diversão e pela zoeira. Mas antes de começar a falar o vídeo, eu tenho que dar um recado pra vocês aqui. Começou o Prêmio Ludopedia e na descrição do vídeo tem um link pra você poder votar no Aftermath, na mídia audiovisual e na mídias sociais, redes sociais pra você fortalecer o Aftermath, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então vai na descrição do vídeo, clica nos links, vota a gente lá no Prêmio Ludopedia. E se você quer fortalecer a nossa criação de conteúdo, vai lá no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer um dos três planos que ajuda a gente absurdamente. E assim que você escolher um plano, você já entra no nosso grupo do WhatsApp e participa de sorteios mensais aqui no canal. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima no sul do Brasil, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra você. A Turnos, que faz umas bolsas iradas, inclusive que eu sorteio aqui no canal todo mês pra quem é apoiador e tá chegando a coleção nova aí, muito maneira, muito bacana. E a Grula 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele joinha na confiança e compartilha pra jornada de divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa mete a máscara, até mais. O próximo da lista é um novo, é As Minas Perdidas de Arnak. Pra mim, ele foi um dos melhores jogos, foi o melhor jogo que eu joguei ano passado. Gosto bastante dele, tenho a cópia física dele e comprei. Antes que alguém vire e fale aí que a gente só falou bem do Arnak. Vendido. Por causa da ex-touro, sacou? Então o Arnak é muito bom, ele tem uma escalabilidade, como eu tô falando, tá parado? Opa, escalabilidade. Escalabilidade, isso aí. Bacana, o jogo vai crescendo, mas tem que jogar um modo sério. Jogar um modo café com leite não tem a menor graça, mete o pé. Não vai jogar porque não é a maneira e tal, não sei o que. O brasileirinho abraçou o Arnak porque veio pro Brasil pela devia. Mas eu acredito que o brasileirinho comprasse, compraria o Arnak também na gringa. É porque veio no preço de importado mesmo? Exatamente, já chega no preço de importado. Tá? Pra mim, o Arnak, ele tá aí, mas ele vai caindo aos poucos. Ele como deck building e tal, vai surgir novos deck builds que vão ao pouco dominando ele, né? Porque ele tem ali, funciona bem e tal, mas ao pouco ele vai sendo abraçado e vai sendo suplantado. Caralho, que bonito esse... Caralho? Suplantado por card... Porra, vou ter uma boca de roupa. Por card... Por card... É que build esmeralho é isso. Beleza. Beleza. Deputado Gustavo Lopes. Concordo plenamente, merece mais caia. Ele merece pelo que ele representou para o ano que ele saiu. Isso, sem dúvida, ele é um bom jogo. Ele não estará no top 50 ano que vem, sacou? Para mim é isso. Ele vai começar a assumir. Com certeza não está no meu top 50 hoje, mas eu entendo a comoção pelo Arnak, pela beleza, pela fluidez do jogo, pela escalabilidade. Ele merece estar aí, né? Ele merece estar aí. Mas ele vai cair com o tempo. Isso aí. Exato. Então, pelo ano que ele saiu, ele representa sim. A gente tá falando aí de um jogo que saiu em 2021 no Brasil, né? Apesar de ser um datado de 2020 lá fora. Eu me lembro dele em Essen e tudo mais. Ele era um barulho, porque é CGE, né? Produção top, caixa grande. Ele não é tão grande. Cidade desobediante. É só o formato merda. Mas eu acho que sim. Ele merece, mas ele vai cair. Ele vai dar aquela caída vertiginosa logo, logo. Que, por exemplo, vai ser o exemplo do Golem, que vai chegar esse ano. E ele vai ficar no top 50 ano que vem, porque ele vai bombar. Vai chegar, um jogo que vai chamar atenção e vai disparar. Rafael Coelho. Acompanho a Arnak, que tá muito aí pelo barulho que fez. É um jogo legal, de fato. Mas, assim, depois de ter jogado, sei lá, umas 10 vezes, cara, eu achei que ele ficou um pouco repetitivo pra mim. Eu acho que, à medida que o povo for jogando e for experimentando outros deckbuilds, por exemplo, lançou junto com ele o Duna, né? Muito próximo, né? E eu achei o Duna bem mais na minha cara, assim. Qual dos Dunas? O Duna Imperium, que tá vindo pela Galapos? O Duna Imperium, que vai vir pela Galapos agora, que é o esquema também de deckbuild com a Locação do Trabalhador, né? As duas mecânicas principais do Arnak. O Duna foi mais na minha cara. Acho que o Duna, inclusive, vai aparecer aqui ano que vem, no top 50. E o Arnak sai. Eu acho que vai acontecer. Então, merece mais cai. O próximo é aquele que, pra mim, fica no top 50 pra sempre, pra representar os abstratos desse top 50. Ele tem uma representatividade estar aqui, que é o azul. Ele representa os abstratos dentro do top 50 do Ludopedia. Você não tem nenhum outro abstrato dentro do top 50 do Ludopedia, e a gente merece ter um abstrato aqui. E, pra mim, ele é top 50 pra sempre. Gustavo Lopes. Top 50 pra sempre. Sem dúvida alguma. É um dos jogos que eu... Assim, você me chama assim, vamos jogar azul? Vamos. Não tem aquela coisa, ah, tô querendo jogar outro jogo. Não, não. Vamos jogar azul? Vamos. Já chegou ao ponto de... Inclusive, o dia que eu ia gravar com o Fabrício. Tava aqui, faltava 10 minutos pra... 10 fit minutos pra jogar. Vamos jogar um azulzinho? Vamos, rapidão, rapidão. Jogamos rapidão aqui, só pra falar assim, cara, joguei, que delícia, né? Termina a partida, é bom. Gosto muito, jogo bastante o azul. É um jogo que, quando eu joguei a primeira vez, eu não dava muita bola. Eu tava nessa, mais aquela coisa do jogo mais temático, meritrash, miniatura, minis, minis. Aí, quando eu vi o azul, eu falei, nossa, que lindo. Olha essa parede que eu fiz aqui. Que puzzle bacana, né? E aí, ficou até hoje. Tá aí, não é à toa que eu falo, eu gosto muito do azul e eu não preciso de outro. Opa, os relatores. Esse merece ficar no top 50 pra sempre. Azul. Unânime. Bem, que bom. Ufa. Consegui me tocar, né? Unânime em primeiro. Unânime lá. O próximo da lista é o Clank. O Clank, ele tá aí se mostrando, né? Ele não tá aí de bobeirinha. Ele já tá há bastante tempo, já chegou aí faz bastante tempo. E se consolida sempre aí, nesse top 50 do Ludopédia, tá? Ele não é um top 50 pra sempre, assim, não é um jogo espetacular, sensacional. Mas eu acredito que ele só tá aqui porque ele foi lançado no Brasil. Se ele tivesse sido lançado só na gringa, com a versão só em inglês, dependência de idioma, com um monte de carta, com texto e tal, ele não teria feito sucesso no Brasil como ele fez. Então, pra mim, ele só tá no top 50 do Ludopédia porque ele foi lançado no Brasil. Eu não só concordo com o relator, só, eu queria... Criança, eu não só concordo, mas eu também acho que o barulho que ele fez no Brasil foi até maior do que eu vi em outros lugares. Em outros lugares, né? Isso aí. Ele continua fazendo barulho até hoje. As pessoas... As pessoas brigam. Cadê o reprint? Cadê o reprint? Cadê as expansões pra eu ter o completão? Pra falar que eu tenho o completão. E na real, eles não fazem porque ninguém quer comprar esse jogo, cara. Só o brasileiro que quer comprar esse negócio. Tá tendo problema de reprint. Pois é, mas aí, pra valer a pena, tem que fazer o print mundial. Exato. E tem que ter demanda mundial. Mas é o que ele tá querendo mesmo. É brasileiro. E é muito, né? Ele é muito querido aqui, né? E aí tem esse problema de reprint. Pra mim, o pessoal abraçou por causa do tema, esse lance de dragão e tal. O pessoal acabou comprando bastante o Clank na época. Mas pra mim ele tá aí só porque foi lançado no Brasil. Acho que ninguém discorda, né? Eu também tô nessa com vocês aí. Eu nem gosto muito de Clank, pra ser bem sincero. Mas eu entendo a importância dele pro deck build. Foi um negócio que popularizou o deck build pra caramba aqui no Brasil. Acho que tá aí por isso também. Lançado no Brasil. Calma aí porque eu acho que esse aqui... Esse tem dois, hein? Acho que você pode pular ele. Vou pular esse. Vou pular esse. Tá certo. O próximo é aquele que um amigo meu, grande amigo meu, Luiz Paulo Porto, virou pra mim, famoso LPP, virou pra mim e falou... Cara, eu tenho esse jogo há um mês e já joguei 45 partidas. Que é o Root. O Root. O Root, ele foi um jogo que o LPP trouxe lá de fora, ele acompanhou bastante e tal, por aí vai. Só que, como o Gustavo falou lá no início, por ser um jogo que não é bonitinho, não tem uma cara assim, tipo, a arte dele é meio tranquilona e tal, não sei o que, não chama muita atenção. Pra mim, o Root, ele só tá... ele só bombou no Brasil, ele só tá aqui no Top 50 porque foi lançado no Brasil. Eu não me vejo a maioria dos brasileirinhos comprando o Root na gringa. Essa é uma opinião minha. Eu gosto do Root, acho o Root maneiro, não vejo ele como um Top 50 pra sempre, mas ele só tá aqui por causa da gringa, sacou? Por causa de ter sido lançado no Brasil. Porque eu acho que o pessoal não comprar, não compraria essa... ele não teria poder aqui dentro, sacou? Pra sustentar um Top 50 se ele só tivesse sido lançado lá fora, se ele tivesse vindo pra cá. Gustavo. Concordo, concordo plenamente. É assim, eu gosto muito da arte, se eu não me engano é o Kyle Farrin, é o artista, né? É o cara que faz essas artezinhas, é isso. Ele fez o Wolf, ele fez o Vast, eu acho que todos esses jogos, né? Se eu não me engano é o Coley, é o Coley Verle, que é o designer de todos eles, se eu não me engano. Posso estar falando merda aqui, mas eu acho que é o Coley. Eu já vi isso aqui pra tu agora, cara. E eu acho que ele tem jogos que... É o Coley Verle e o Kyle Farrin. Olha, vamos botar um grupo a jogar, você vai ter que aprender essa regra, você vai ter que aprender essa regra, você vai aprender essa regra, você vai aprender essa regra, você vai aprender essa regra... Aí tem esse balanceamento de facção, não sei o que, não sei o que lá. É interessante, mas eu acho que o brasileiro só pegou isso pra si porque foi lançado aqui. Porque mesmo o Wolf, ele fez um barulho imenso lá fora, quando ele lançou, caro pra caramba, não sei o que. E eu acho que ele vai seguir a mesma coisa, ele vai fazer um barulho aqui, é um jogo muito louco, muito doido de ideias assim, mas se tivesse que importar o jogo, a galera não comprava. Eu acho, né? Eu acho que o Ruth tem um negócio que ele é um jogo de nicho, embora não pareça. Sim, concordo. E eu queria, inclusive, se um dia for possível, se é que a Lúbia vai liberar, eu queria ver quantos votos tem o Ruth pra montar esse ranking. Não sei nem se dá pra ver, no BGG dá. Porque a minha sensação é de que quem joga Ruth é um grupo muito pequeno que gosta muito. E é por isso que ele tá tão lá em cima, entendeu? Porque é pouca gente que gosta muito e aí tem oportunidade de votar nele. E a pessoa vem aqui e dá a nota, né? E fala... É, exatamente. Ela é dedicada a esse negócio. O cara vive o mundinho do Ruth. Cara, o LPP assistia live stream de campeonato de Ruth na gringa, mano. Olha aí, esse é o nível do cara que vai vir e votar no Ruth. E o pior é que a primeira vez que eu joguei eu ganhei. Era eu, ele, Kaká e Davi Coelho na mesa. Quando a gente conheceu o Ruth junto. Eu, Kaká e Davi Coelho, a gente conheceu o Ruth com o LPP apresentando. Ele jogou com os passarinhos lá e foi bem maneiro. Foi bem maneiro mesmo. Mas enfim. Diante de tudo isso, por que eu tô falando isso? Porque como ele é um jogo de nicho, eu acho que vai mudar pouco a nota dele aí. Então ele vai ficar no top 50 durante muito tempo. Mas vai cair aos poucos, mas vai ficar. Então eu acho que merece, mas cai. É a minha nota pro Ruth. Beleza. Mas aí ele fica ali porque eu e o Gustavão votamos no lançado no Brasil. Isso. O próximo da lista é o Pandemic Legacy 1ª temporada. Eu tenho minhas dúvidas com relação a ele pelo seguinte. Por mais que seja apelativo o Legacy, a galera querer o Legacy e tal, o brasileiro médio que não sabe inglês não compraria ele em inglês pra jogar. Não compraria. Impossível. Seria impossível você jogar o Pandemic Legacy sem saber inglês. Sim. Então pra mim, ele só tá no top 50 Brasil porque foi lançado aqui. Senão ele não estaria aqui de jeito algum. Ele não seria top 50 pra sempre em inglês. Sacou? Ele é um bom jogo, né? Eu acredito que ele não vai cair. Até porque é o melhor Legacy que tem, teoricamente falando. Tecnicamente falando também. Então pra mim ele só tá ali porque ele foi lançado no Brasil. Acompanhe sem tirar nada. Acompanhe também. Acompanhe. Pode ir. Só vai. Demorou. Então te mantém. Porra, essa foi rápida, hein? Essa foi a prova. Sabe que é porque o jogo é isso, cara. Na época ele foi um impacto inacreditável. Eu lembro que eu joguei tipo assim, com seis meses de lançamento. Cara, o jogo era incrível. Porque era muito novo. Era tudo muito novo. Quando tu entra na historinha, né? Porra, mano. E cara, o Pandemic Legacy é um dos poucos Legacy que eu não vejo ninguém falando que ficou decepcionado. Sim. Eu joguei o Charter Stone. Fiquei decepcionadíssimo com o final. Chato Stone. Chato Stone. Joguei esse Fall. Fiquei, porra, decepcionado. A gente vai começar a jogar agora o Eritage, né? E eu tô achando que ele tem potencial. Sacou? Porque ele separa por eras. Vamos ver como ele vai ficar. E a gente tá aí nessa busca do Legacy perfeito. Tanto que no final do ano a gente pretende fazer uma pauta da Fiel aqui. Pra gente juntar eu e o pessoal da Fiel pra gente conversar sobre os Legacy que a gente jogou. Pra ter um programa dedicado a isso. Mas enfim, eu acho que a gente fecha então com esse lançado no Brasil, né? Sim. Com certeza. O próximo da lista, cara, esse aí, ele só tá aqui porque ele foi um dos primeiros a serem lançados no Brasil lá em 2012 pela Devir, que é o Guerra do Anel. Eu não vejo ele, é outro jogo que eu não vejo ele bombando se ele tivesse sido lançado no Brasil pela Devir, que é o Guerra do Anel. Rute, mesmo caso do Rute, jogo de nicho pra caramba, né? Porra, funciona bem com dois jogadores, né? Ah, beleza, ele pode, isso aqui é meu irmão, mas é um jogo bom pra dois jogadores. É. Só que ele vai de dois a quatro, mas ele é de dois jogadores. Ah, não, não tente. Eu tentei algumas vezes jogar em quatro, é uma merda inacreditável. Inacreditável. Seria, eu não vejo o Brasileirinho comprando lá fora, sacou? Muito dependente de idioma também, mesmo esquema. Não, mas eu vou ter que discordar, eu acho que ele merecia ser top 50, sim. Ele é um dos jogos que tem mais eu quero na Ludopedia, e mais gente brigando pra conseguir uma cópia. Eu fiquei dois anos brigando pra conseguir uma cópia desse jogo que meu bolso aceitasse, né? Que é difícil, tá? Porque não é uma boa, que é muito difícil. O Coelho sabe que eu não gosto de pagar nada dos jogos caros, assim, e eu lutei pra conseguir minha cópia. É só se vender pra editora, só que aí você ganha. Mas assim, eu entendo, eu entendo pra aquele jogo evento, na minha coleção é o meu jogo evento, pra tipo assim... Vai jogar duas vezes no ano, você precisa de tudo. É, você jogar duas, né? Você jogar duas, né? A gente jogou uma esse ano, de colocar na mesa e falar, pá, caramba, tal. Ele tem uma força absurda por ser uma franquia absurda também, que é o Senhor dos Anéis. Então, ele merece estar assim, porque é um jogo que, olha quanto tempo a Devir lançou. E diferente que nem esse aqui, que é o Busca do Anel, que tá aí no mercado, não tem ninguém falando e tal. Guerra do Anel é um jogo que eu ainda vejo a galera falando. Eu vejo a primeira edição vendendo caro. Eu vejo a galera comprando o jogo em inglês. Eu cogitei a comprar o jogo em inglês, inclusive. Então, eu acho que ele, pra mim, meu coração ali, como brasileiro, Senhor dos Anéis Eiro, top 50. Inclusive, pela wishlist da Ludovic. Isso. Vamos abrir aqui a enquete, então, top 50 e lançado no Brasil. Você escolhe aí, a sociedade civil, vota no chat, o que eles acham melhor. É, a minha questão, por isso, é de ser dois players mesmo, de não bombar, mas enfim. Eu adoro jogos. É, pra mim, um dos dez jogos melhores da minha vida, tá? Eu vou ter que ir mais com o povo, porque se depender de mim, era top 10, né? Nem 50, não. Olha só, Five Tribes é o próximo. É o top 10 da minha vida, eu gosto bastante dele, acho ele bem legal e tal. Mas também não vejo o brasileirinho comprando ele na gringa. Ah, vamos comprar o Five Tribes. O meu é da gringa, eu comprei o meu na gringa. Mas, pra mim, ele não estaria no top 50 se ele não fosse lançado no Brasil. Pra mim, ele entra, ele entra, sacou, também, só de estar aqui porque foi lançado no Brasil. Rafael Coelho. Acho que o responsável por esse jogo estar no top 50 é um parente meu chamado Davi Coelho, que fez um hype maldito desse jogo. Pro mundo, ele falou pra caramba de Five Tribes, botou ele uma vez no top 1 do top 100 de elástico. Era um ou dois, né? Já foi top 1 mesmo. E, pra mim, na boa, tá de sacanagem. Não era nem pra estar aí entre os 50, cara. Eu acho um jogo que dispende um AP inacreditável. Aí eles falam, bom, mas ele é muito legal de dois. Mas aí, porra, é um leilão de dois. Ah, o AP diminui, mas aí perde o sentido. Sei lá, eu, cara, não cola comigo. Acho o Five Tribes dispendioso de tempo, de dinheiro. E o Catala tem coisa melhor. Pra mim, tá de sacanagem. Abraço pro meu primo, Davi Coelho, que causou o Five Tribes no Brasil. O Gustavo. Eu concordo com o Fabrício que ele só tá aí porque ele lançou no Brasil, porque senão o Yamatai também estaria bem alto no ranking. Que é um jogo maravilhoso. Ele tem... Pra mim, o melhor jogo do Catala é o Yamatai. Assim, em questão de escalabilidade, de beleza. Jogo que você vai jogar ali tranquilamente com a galera ali. Ele tem um APzinho perto do meio, pra frente, com certeza. Mas eu, se o Five Tribes está, eu acho que o Yamatai também estaria. Pelo menos, olhando no que o jogo representa como um todo, né? Eu tenho que falar desse Yamatai, eu acho. E com certeza o hype ajuda, né? O Yamatai não lançou no Brasil, não? Não, o Yamatai não. Não, o Yamatai não. Ele tá esgotado lá fora, inclusive. E custa uma fortuna, custa um rim. Felizmente, felizmente. A Days of Wonder falou que não vai mais reprintar ele. Então aí já viu, né? O povo pira. Fudeu. Bem, o resultado da Guerra do Anel foi... 58% lançado no Brasil. Ok. Fica, mantém ele ali. Foi por pouco, foi por pouco. Foi por pouco. Vamos pro próximo aqui, ó. Mains of Madness, maluco. Tá de sacanagem. Não vou nem falar nada. Tá de sacanagem. Mains of Madness, segunda edição, não merece ser top 50 nem aqui, nem no BGG, em lugar nenhum. Nem top 50 é caixa roxa. Não, não. Nem isso. Nem isso. Mains of Madness é top 50, nem fudendo. Fudendo. Beleza? Rafael Coelho. Mas nem top 50 caixas com tons escuros. Isso aí. Nada. Nada. Jogos de terror, sacanagem. Próximo. É Gustavo Lopes. Eu tenho preconceito com o jogo com o aplicativo. Então, posso... Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. O que que o senhor... O primeiro tá de sacanagem, o Ananime? É isso? O senhor... O senhor é aplicativo normativo? Sou aplicativo normativo. Pronto. Ah, tá explicado. Tem uma exceção. Uma. Uma exceção da vida. Alquimistas. Alquimistas. Ah, claro. O grande jogo de aplicativo. Mas é porque você pode usar uma pessoa de aplicativo. Pô, mas aí, isso é quase análogo ao trabalho escravo. Deixa o cara lá. Acabar a tecnologia, a gente usa uma pessoa. Cada um alterna um dia, né? O próximo jogo, na moral, tá de sacanagem. Cyphe é escriptado, sim. Sacou? É desequilibrado. Tanto que o designer já chegou lá e falou, isso não pode com isso não pode. Sacou? A gente, na Fiel, comprou lá o Legacy, entre aspas, que é pra lançar duas expansões novas do jogo lá. O Rise of Fames. Deus me drible, largamos o bagulho. Não vamos finalizar. Não vamos terminar. É sofrível. Cyphe, se não tiver o tabuleiro modular, eu não sento pra jogar mais. Tá de sacanagem. Gustavo Lopes. Eu acho que pelo que o hype representa dele aqui, do quanto ele se deu bem no mercado, apesar de, na época, ter tido até figurinha de criador de conteúdo que não gostou do jogo, criticou, e a galera ficou, como assim? Quando ele lançou, quando ele lançou. Not Excited. Como? Estão criticando o meu jogo. Mas assim, eu acho que ele merece, mas ele cai. Eu acho que, eventualmente, o Stag vai fazer alguma coisa mais top que o Cyphe. Ele vai topar o Cyphe, e aí o Cyphe vai começar a cair. Mas eu ainda acho que, se ele não tivesse o impacto que ele tem no nosso mercado, a Galápagos nem teria pensado em relançar o jogo. A Galápagos tem tanto jogo que ela poderia relançar, e ela relançou o Cyphe. Não é, mas ela vai relançar porque ela sabe que o brasileirinho não tá preparado ludicamente. Não sabe votar. Não sabe votar, mas ainda tá rolando, né? Então, eu ainda acho que ele merece. Cara, eu me lembro quando ele foi lançado, o Lukita falava, né? Quem nasceu pra ser Cyphe e nunca chega a Terra Mística. Ele falava essa porra. Cara, eu ia pra cá. É, é triste, hein? O Lukita partiu pra dentro mesmo, né? Mas tinha mais coisa por trás das paradas naquela época. A editora que trouxe, que foi a que pegou fogo, né? Opa! É, era complicado a relação... Pegando fogo, bicho! Mas, enfim... Então, tá de sacanagem, né? Ganhou, né? Então, mas ninguém quis saber a minha opinião nessa CPI aqui, né? Não, eu queria. Tudo falou de Cyphe, tá de sacanagem, tá? Não, tá de sacanagem e eu digo mais. Ah, então... Brasil é melhor que Cyphe. Isso é uma parada que tentaram... Tão tentando forçar isso aí, né? Eu não acho que a gente possa falar que o Brasil... Só por causa do modo de seleção de ações, que não pode repetir... Ah, eu acho que tem muita coisa parecida, cara. Não só o modo de seleção de ação que pega em cima e usa embaixo. É mesmo? A exploração no tabuleiro. Tem uns encontros que é muito parecido com... Tem um encontro no Cyphe. Tem muita coisa que é parecida. Mas é melhor pra mim. Eu acho melhor legal jogar Brasil. E se o Brasil não tá, o Cyphe ainda, gente. Então tá de sacanagem. Vamos valorizar o que é nosso. Tá certo. A gente fala dessas coisas. O próximo é... O Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-média. Cara, pra mim, ele é... Ele abraça o público de Senhor dos Anéis, tudo isso e tal, não sei o que. Ele tem aplicativo. Ele poderia até entrar no... Só foi lançado no Brasil. Mas pra mim, ele merece estar ali. Mas ele vai cair aí. Ele vai despencar. Ele não se mantém. Pra mim, ele não se mantém. Ele, pra mim, não é um jogo bom o suficiente pra representar... Eu acho que a franquia Senhor dos Anéis ainda está à procura do seu jogo foda. Sacou? Por mais que eles não se amarrem na Guerra do Anel... Caraca, eu posso até apanhar aqui. Eu vou falar que Guerra do Anel é foda, 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 foda. Mas o Senhor dos Anéis ainda procura o seu jogo. Que em breve eu vou falar sobre um jogo do Senhor dos Anéis aí que eu não posso falar qual é. Então, gente. Infelizmente, eu vou ter que sair aqui. O cara falou que Guerra do Anel nem é isso tudo. Então, é isso. Vamos embora. Vamos embora. Rafael Coelho, sua opinião. Ah, tá de sacanagem. O Guerra do Anel é melhor que ele. E pra representar o universo... Acho que até hoje o universo do Senhor dos Anéis é muito bem representado no Guerra do Anel. É discutível se Guerra do Anel é um grande jogo. Por ele ser só pra dois, tal. Isso é discutível. Mas o universo dentro do Guerra do Anel é fantástico. E o Senhor dos Anéis na Terra-média é um estilo de jogo que é o que eu menos gosto de todos, que é o Dudes on a Map. Que bota o camaradinha no mapinha e sai andando. Tem pavor desse tipo de jogo. Então, pra mim, é tá de sacanagem. Gustavo. Eu vou pôr tá de sacanagem porque eu sou aplicativo normativo só. Mas eu concordo com o Coelho que o Guerra do Anel representa melhor a grandiosidade que é o Senhor dos Anéis. O Busca do Anel não representa tanto, mas ele é um prólogozinho. Tá gostoso. Jogamos aí esses dias. Tá valendo. Tá valendo. Beleza. Mais acessível. Apesar de ter uns problemas aí. Mas, gente, olha o tamanho dessa porra desse livro. Na moral, olha o tamanho desse negócio. Tipo, não tem como falar que o jogo vai precisar ser acessível. Então tá bom. Vai. O Guerra do Anel tá igualzinho. É igualzinho isso aqui. É uma representação e jogo tabuleiro desse livro. Então, tá de sacanagem porque não precisa de aplicativo. O Guerra do Anel faz isso muito melhor. Olha aí. Sabe que nunca mais nós vamos ser convidados, né, Gustavo? Nós estamos aqui contrairando o host. O host já é a maior audiência do Aftermath na CPI. Tá de bobeiro? Olha aí, ó. Olha só. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.